Música Tudo bem galera? Aqui é o Master Exploder e nesse vídeo eu vou estar comentando sobre uma informação que eu já tinha descoberto há algum certo tempo Mas só que pelo que eu ouvi das pessoas que convivem comigo na live no Youtube Parece que não é muita gente que sabe disso, então veio a ideia de fazer o vídeo pra contar pra vocês e pra futuras pessoas Quer dizer, pra todos que vão ver esse vídeo que dá sim pra gente jogar a Noctawms sem a gente ter aquelas versões especiais Que são a Hardened, quer dizer, não sei se tem Hardened, mas eu sei que tem a Care Package lá Eu não sei o nome das três versões especiais, mas isso aqui não é assunto do vídeo não Eu quero lembrar pra vocês que no Black Ops 1, os mapas clássicos do Cal Qua, quer dizer, Cal 5 É, a There Is, Narden, Totten, Verhult e Xenonuma, eles, eles vinham, primeiro eles vieram para as versões Hardened, Prestige do Black Ops 1 Aí só quem tinha, só quem tinha comprado essas versões e as versões aqui no Brasil Era mais ou menos, não sei, 350, 500 reais, eram uns preços bem, bem bacanas Aí um ou outro brasileiro fã Hardcore de Cal assim que tinha mesmo, sabe Acho que nem os Youtubers e BRs famosos tinham, era só quem tinha Chen era Aí parece que eles fizeram, os caras da Trey repetiram essa boa ação pra gente no Black Ops 2 Funciona como? É, o mapa especial é, quer dizer, em especial nos Zombs, agora é a Nuketown Zombs Você já deve ter procurado gameplays no YouTube, é, de como que ela é e tudo Aí agora eu tô falando pra vocês que dá pra gente comprar sim Sem ter essas versões especiais É, é, é através de uma coisa que chama Season Pass É, quando você entra no multiplayer do Black Ops 2, é, de vez em quando parece uns anúncios Falando, é, de você poder comprar todas as DLCs de uma vez e por um preço bem menor Por exemplo, é, no Xbox Live que é o console que eu jogo É, custa 4 Microsoft Points Se você for somar o preço de todo, de 4 map packs, normalmente são 4 map packs no Call of Duty Se você somar esse preço vai dar, se eu não me engano, 5.800 Aí eu não tô calculador pra converter isso em reais, mas... Aí o Season Pass custa 4 mil, aí como funciona? Você compra e quando lançar as DLCs, você vai poder baixar elas de graça Com esse Season Pass E quando que é, a gente vai poder baixar? Bem, dizem que é, a data de lançamento vai ser dia 26 Quer dizer, já pode comprar o Season Pass agora, mas... A Nukhtar nos homens vai vir dia 26 Antes é, achar, quer dizer, tinham falado que ia ser, ia vir com a primeira DLC Mas só que, tô até regravando minha voz pra corrigir essa informação Que é dia 26 Aí se ela tá certa, eu ainda não sei Isso quer dizer que você não precisa ter uma Ferrari em casa Ou ir pra escola de jato Que dá pra sim comprar a Nukhtar uns homens Só que a gente vai ter que esperar até mais ou menos janeiro, fevereiro Que é quando que vai lançar as DLCs e tudo Aí, mas eu nem ligo pra isso não Eu espero, se der pra julgar, beleza então, filho, tudo de bom Agora eu queria falar sobre os meus planos da história dos zombies Eu já tô com a teoria da Green Run mais ou menos montada na minha cabeça Eu ainda não tô jogando no programa minhas ideias Porque tô esperando pra ver se sai mais alguma novidade Porque alguns, quer dizer, alguns de vocês já devem ter percebido que, por exemplo É, são, é, o easter egg é, é, tem dois caminhos de diferença que você pode fazer Que é o do Max, do Ritofian E o do Ritofian ainda, quer dizer, ainda, ainda tem coisa pra descobrir É, aí eu tô esperando eles descobrir isso pra lançar a minha teoria completa Porque eu, eu vou tentar ao máximo não falar nenhuma informação errada Porque dessa vez eu vou tá fazendo, vou tá fazendo o vídeo da história dos zombies É, meio que descobrindo tudo junto com vocês É, ao contrário do Black Ops 1, que já tinha terminado Aí eu comecei a montar, depois terminou tudo Aí eu já sabia tudo, aí eu fui montando Numa ordem pra não contar spoiler nenhum Agora, agora nós vamos descobrir junto Se tem spoiler, se eu chutar um spoiler e acertar Que vai acontecer Aí não tem como fazer nada Isso só vai aumentar, moral É, e, mas primeiro eu vou postar o da Knockdown Zombies Eu já tô com a teoria praticamente pronta Só falta jogar no programa Se eu dedicar uns 3 dias, eu faço isso E posto pra vocês É, e, e, isso aí, gente Eu vou encerrar meu comentário por aqui Mas eu vou deixar pra você Deixar a sua opinião aí E dar aquele joinha pra ajudar na divulgação Então é isso aí, gente Falou Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não